Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal da Diálogos do Sul. Hoje eu estou aqui para anunciar para vocês uma entrevista com o Augusto Camargo, o Guto, que é do FNDC, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. A gente conversou sobre os ataques que estão ocorrendo à imprensa, aos jornalistas. Foi uma conversa rápida durante o Fórum pela Liberdade do Lula, que ocorreu em São Paulo recentemente. E nessa conversa a gente fala sobre a questão da polêmica envolvendo a Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, que é controlada pelo Fábio Van Garten. É um pouco complexo, então vou tentar fazer um resuminho aqui bem rapidinho para depois soltar a entrevista. Veja só, a polêmica que está por trás desse caso é que o Fábio Van Garten ele controla uma empresa, então tem como sócio majoritário ele mesmo e como minoritário a mãe dele, ou seja, a empresa dele. E essa empresa é responsável por fazer os convênios com outras empresas, com empresas muito grandes, como a Record e a Bandeirantes. E aí, essas emissoras de televisão, por exemplo, elas tiveram o patrocínio do Estado, o patrocínio governamental que vários veículos de mídia recebem, tiveram esse valor muito acima do que tinha antes. Então isso indica que houve um certo beneficiamento dessas empresas. Ao mesmo tempo, a Folha de São Paulo, que tem sido muito crítica ao governo e que denunciou, inclusive, essa questão relacionada ao Van Garten, a Folha vem sendo punida e ameaçada de ter essa verba que é paga como publicidade cortada. É bom destacar que esse dinheiro que é pago às empresas não é nada ilegal, nem irregular, muito pelo contrário, é uma verba que ajuda os meios de comunicação a sobreviver. E também, então, nós aqui na Diálogos do Sul, inclusive, nós somos da linha de que essa verba tem que ser democratizada, não é uma questão de acabar com esse recurso que é pago às empresas, nada desse tipo. Mas tem que ser democratizado e isso precisa ser transparente. Quais são os critérios? Isso precisa ser democrático e abarcando sempre o maior número possível de veículos, inclusive os menores. Coisa que não acontece no governo Bolsonaro, ao contrário. Então, esse é um escândalo grave por conta disso. É como se você fosse o dono do time de futebol, o juiz, e ao mesmo tempo seu filho fosse o jogador principal. Então, você vai se beneficiar e vai beneficiar o seu filho, obviamente. Então, é mais ou menos por aí. Bem, o Guto tem uma atuação muito importante na área de imprensa. Ele foi presidente do Sindicato de Jornalistas aqui no estado de São Paulo. Então, é uma figura que sabe bem do que está falando. Está denunciando essa perseguição que existe aos jornalistas durante esse governo. Então, é um governo que chama jornalista de animal, que xinga jornalista. E jornalista é uma profissão, como outras várias, e os trabalhadores precisam de respeito e de poder exercer o seu trabalho com dignidade. Bom, então é isso. Acompanhe agora a entrevista. Está bem curtinha. Mas, antes de soltar aqui o vídeo, eu quero convidar vocês a assinarem o nosso Catarse. Então, nós temos uma campanha muito importante, que é o que dá sustentabilidade para este veículo, para Diálogos do Sul. A campanha está no Catarse, no www.catarse.me barra Diálogos do Sul. Com qualquer quantia, a partir de R$10,00 é possível fazer uma assinatura solidária. É uma coisa que pesa pouco para vocês, mas é muito importante para nós. Então, é isso. Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho de notificações. Até a próxima. Guto, muita gente falou que esse escândalo da SECOM é dos mais graves dentro do governo Bolsonaro. Como é que você vê isso e como você explicaria, que é um tema um pouco complexo, para a nossa audiência, a importância e a gravidade desse escândalo? Descobrir qual é o escândalo mais grave, eu acho que é um problema muito sério. O governo Bolsonaro é pródigo nesses problemas. Mas, em particular, essa questão da publicação, ela tem aí dois aspectos que a gente precisa avaliar, explicar para quem está nos ouvindo, para quem está vendo aqui. O primeiro é que, do ponto de vista profissional, é uma quebra da ética. Você não deve misturar, não pode misturar a questão financeira ou publicitária com a questão jornalística técnica. São mundos diferentes, as funções são diferentes e elas precisam ficar em campos separados para que não haja aí uma espécie de promiscuidade entre esses dois espaços da comunicação. E, no outro aspecto, o aspecto político, é um escândalo, aí sim um escândalo político, por quê? Até que ponto esta negociação, essa negociada entre o governo e as empresas de comunicação se dá? O que isso significa, na prática? Isso é o quê? Isso é um direcionamento da cobertura? Isso é um acordo político? Isso é uma forma de você controlar o que está sendo veiculado? Ou é um subordo para que o governo facilite algumas questões? Do que diz respeito aos interesses das televisões, das TVs, do mercado de comunicação? Então, é realmente um grande escândalo, é realmente algo que precisa ser combatido e tem que ser afastado. É preciso que ele seja afastado, é preciso que a estrutura de comunicação do governo seja avaliada de uma forma transparente e democrática. Isso é um absurdo, porque isso depõe contra a própria estrutura da lógica da prestação de serviços da comunicação para o brasileiro. E, ao mesmo tempo, tem uma percepção no jornal Folha de São Paulo. E aí cortam a vebra, fazem um monte de denúncias. Então, como é que é essa questão também dessa agressão que tem a imprensa aos jornalistas? É, exatamente. A gente pode, aqui, agora, ser autorizado a imaginar, então, que porque a Folha e outros veículos não participam deste esquema financeiro, é por isso que eles estão fora? Por isso que eles sofrem uma penalidade, sofrem perseguição pelo governo? Isso, lógico, é uma hipótese aqui, não estou fazendo nenhuma acusação, porque eu não sei como, mas estamos autorizados a imaginar isso. Agora, o mais grave aí é o seguinte, é que o governo, ele tem que ser impessoal quando ele presta informações ao público. Ele não pode, oficialmente, dizer que aceita comunicar ou aceita prestar informações para o veículo A e não para o veículo B, que o veículo A seria simpático e o B não. Quer dizer, a função da comunicação do governo é prestar esclarecimento, é prestar informação, é tornar públicos os atos do governo. Independente, isso independe de quem é o veículo que está do outro lado, porque, na verdade, o veículo é só uma forma de transmitir a informação para o público, é o público que é penalizado. O veículo aí é só um intermediário nesta conversa. Uma última questão. Como representante do Fórum Nacional de Comunicação, como que vocês estão vendo os ataques que também ocorrem à imprensa alternativa contra o hegemônico? Pois é, você tocou em uma outra questão interessante. Isso a gente pode colocar neste quadro de preferências e óbvios do governo Bolsonaro, que é ridículo, mas também tem a questão física, né? A segurança dos profissionais que estão sendo agredidos. Estamos agora testemunhando novas manifestações contra o preço das passagens aqui em São Paulo e a violência oficial está ocorrendo. E a violência atinge profissionais e atinge o cidadão. E o profissional está lá para trabalhar, o profissional está lá fazendo a intermediação para que a população seja informada do que está acontecendo. Saiba qual é aquela manifestação para que ela se propõe, qual é o objetivo dela. Então, esta questão da violência contra os profissionais que estão fazendo a cobertura, ela tem esse outro aspecto, porque muitos dos profissionais agredidos são da pequena imprensa, da imprensa de um bairro, da imprensa alternativa, dos meios alternativos. Então, aí há uma grande perseguição, que não é só do ponto de vista financeiro, é, inclusive, do ponto de vista da violência oficial. Então, aí há uma grande perseguição. Então, aí há uma grande perseguição.